Mas tem o Jamie Jamerson O Jamie Jamerson é um fenômeno, né? Ele tocava só com o dedo indicador Você vê ele tocando o What's Going On Tudo com um dedo só E é raro ter a imagem dele Eu lembro que ele... Ah, bom, mitológico, né? O What's Going On, ele gravou o álbum Boa parte daquelas linhas que a gente escuta Ele tava deitado no chão Porque ele tava com dor na coluna O Jamie Jamerson, lembra? Pra deitar tocando no chão É muito diferente E naquele show da Motown De 25 anos da Motown Em 83, que tem o Moonwalking Que tem todo mundo lá Aliás, é um negócio que vale a pena assistir Porque tem todo mundo Marta de Vandelas, Rick James Smokey Robinson, Marvin E aí nessa noite O Jamie Jamerson, ele não foi chamado pra tocar E ele Ficou sentado lá Nas últimas fileiras, né? E aí tem um documentário que mostra Isso, que foi um momento de profunda tristeza Pô, eu quero não ser chamado pra festa É, pra tocar lá Eu não sei exatamente o que aconteceu Entre ele fazer a última gravação E não ser chamado Não sei se ele entrou em alguma coisa Enfim, alguma Um caminho que dificultou O agendamento dele Se ele desapareceu Se ele tava bebendo Eu não sei Mas é incrível Marvin Gaye Inacreditável